Olá pessoal, minhas saudações a você que está aí agora vendo este vídeo. Então continue assistindo porque hoje vou mostrar imagens de paisagismo que tornam os resorts lugares muito especiais que atraem a todos. Então mais uma vez eu lhe digo, fique aí para você conhecer toda essa estratégia muito positiva que faz com que cada vez mais o turista faça a opção para tirar suas férias em um resort. Então, quais são os elementos ou pontos dominantes para que um resort tenha sucesso e seja muito bem avaliado e atraente? Praticamente são três colunas principais e vamos lá. De um lado as construções bem projetadas que podemos dizer tudo que envolve a alvenaria desde calçamento até as maiores obras que são o edifício com seus apartamentos e estruturas de lazer em geral existente no local. O segundo ponto é todo o verde existente que visa dar um humanismo às pessoas de forma que elas possam se sentir ligadas aos outros dois principais pontos da estratégia. E temos o terceiro ponto importante que congrega esse conjunto de atrativos e que jamais pode faltar em um resort, que é a alimentação. Se essas três colunas tiveram equilíbrio, já está aí um grande motivo para que um turista possa se sentir bem à vontade e o resort ou termos possa ter sucesso no empreendimento. E vamos começar falando aí dos ambientes externos, onde as construções, o urbanismo estão entrelaçados. Portanto, até não tem como falar de um sem mencionar o outro. Basta olhar as primeiras imagens e já vamos nos dando ponta dessa situação. As construções podem ser modernas ou não. O que vale é a criatividade do paisagista-arquiteto que busca dar um aconchego ao empreendimento. Toda espécie de verde contribui para que um lugar torne-se singular na beleza e vai desde uma pequena planta até as árvores ou palmeiras mais adultas. E vamos começar falando, primeiramente, de um resort que fica na capital do Rio Grande do Norte, cidade de Natal. Depois iremos descendo, desse mapa, é claro, né? Passando por resorts ou termos até chegar em Costão do Santinho, que já fica lá em Santa Catarina, que é o último resort que visitei até a edição deste vídeo. Claro, já estive em vários outros lugares. Mas eu peguei apenas esses exemplos aqui que constam nesse vídeo, para mostrar a você a beleza de cada um desses lugares. Vamos nos ater mais, então, ao paisagismo, já que é o aspecto visual que queremos, então, explorar. E aqui nesse resort, destaca bem mais os coqueirais, que são mais nativos aqui da região. Aliado às plantas de ornamentação mais baixa, cria-se um ambiente gostoso e leva o visitante a contemplar e valorizar seu investimento no local. E por todos os lados que se transita por esse resort, sempre está passando por paisagismo muito bem distribuído. Veja como foi criada a distribuição das construções e o verde existente. As piscinas com desenhos bem diferenciados, e a presença do restaurante bem aconchegante, que permite um visual extraordinário do local. A alimentação é muito bem variada e durante todo o dia você é servido naquilo que desejar. o produto que você está procurando seja disponível naquele momento. Porto de Galinhas e localidades próximas. Os vários resorts aqui, em Porto de Galinhas e pelas redondezas, não tem como não admirar a beleza desses pontos de descanso. Nas altas temporadas, esses locais são muito concorridos e a movimentação de pessoas é intensa. Aqui visitamos em um período de baixa temporada com a finalidade de mostrar mais os locais vazios, a fim de destacar bem o quanto o paisagismo bem elaborado pode contribuir para o embelezamento dos locais. Esse resort aqui nós podemos perceber aí quando ficou muito bem harmonioso, harmonioso e muito bem distribuído, os pontos de lazer e também os locais para descanso, né? Vai desde o hotel em si, com os coelhos de apartamento, como essas casas que são praticamente apartamentos separados e bem localizados para cada um desfrutar ali e ter um ambiente de descanso tranquilo. Há também a questão da iluminação noturna, que aqui estamos exemplificando, fazendo com que a vida noturna possa ganhar um romantismo e uma paz e os visitantes possam sentar nas mesas ou bancos que existem no entorno das piscinas e ali apreciar toda a beleza e o encantamento local. Termas de Laranjais, esse fica na cidade de Olímpia, estado de São Paulo. Aqui tudo tem um papel preponderante e em poucas palavras e mais imagens, você já pode observar que tem uma ligação muito especial, que vai desde essa grande área destinada aos atrativos e brinquedos até os locais para as acomodações. Música 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 E já chegamos então em Piratuba, que é uma cidade de Santa Catarina. E é um belo resort. Aqui há uma variedade de plantas ornamentais, além de aproveitar algumas árvores nativas às margens das passarelas. Começando aqui por essas folhagens que dão a boa vinda aos que adentram ao espaço do resort. Algumas árvores naturais, mescradas com outras espécies ornamentais, plantadas para ajudar na riqueza do ambiente. Música Diferentes espécies de palmeiras estão ao lado desta piscina. E nessa imagem vemos esses ramos verdes que descem como que fosse uma cascata se misturando com a construção. Música Vemos também plantas mais baixas que ajudam na formação do visual. As orquídeas foram lembradas e estão espalhadas por vários pontos do resort. Música As gamas bem cuidadas formam o tapete de onde se elevam os coqueiros das várias espécies. Aqui encontramos até a tâmara, embora seja de frutos menores, mas é uma espécie de coqueiro muito comum na região nordeste do continente africano, ali na região do Oriente Médio. E aqui temos um exemplo de arbustos maiores, né, que oferece uma boa sombra, com alguns bancos distribuídos aí pela área. E olha um dos canteiros de arranjo de flores ao pé das palmeiras. Isso dá um visual muito lindo para o local. Música Até mesmo o fruto dessas mini tâmara dá um detalhe interessante entre os coqueirais por essa área. Música Diante de um declive mais acentuado, as escadarias em zigue-zague com a proteção das grades de correr mão, acaba ganhando então um visual mais enriquecido, tirando a sensação de uma certa poluição com excesso de ferragens. E aproveitando as irregularidades do terreno, outros arquitetos trouxeram isso como ponto expositivo, onde as piscinas foram construídas em formas diferentes e enriquecendo o visual, já que há menos vegetação, mas há aí um espaço para se tomar um belo banho de sol. Música E entre os resorts visitados, o Costão do Santinho tem uma riqueza de paisagismo bem particular. Aqui as flores coloridas são mais bem exploradas e por todos os lugares que se anda, sempre vai encontrar um colorido mais forte, o que é muito bom, já que há um balanceamento entre o verde e as demais cores que um ajardinamento pode oferecer. A questão do ajardinamento não tem só o aspecto visual de embelezamento, serve também para quebrar a dureza das construções e escondem os acabamentos de solo, faz mais paz para o local e uma sensação de mais beleza em tudo que se vê. Para outros pontos, serve até para amenizar a força do vento e a temperatura mais abrasiva do sol no tempo do verão. Aqui nesse resort, em uma visão geral, vê-se o verde muito bem destacado entre as construções de blocos de apartamento. Esse conjunto de verde distribuído por toda a área, além de regular a temperatura, também fornece mais oxigênio e atrai a presença de pássaros. Um outro ponto a considerar são essas passarelas que, vista do alto, estão totalmente cobertas de verde. Por baixo das mesmas, o turista é blindado com essas flores que vão dando um charme muito bonito ao local, ajudando a diminuir o estresse, fazendo emergir a admiração e a suavidade do espírito. É de se observar que, a qualquer lado que aponte nossa visão, vemos um tapete verde que também tem o objetivo de drenar a água da chuva para dentro do solo. Isso é importante, dada a inclinação do terreno. E, já que falamos em drenagem, temos que pontuar que o calçamento das vias internas e pátio, em sua maioria, são feitos com paver, que faz parte do grupo de tijoros ecológicos. Acompanhe o paisagismo desse local, essas vias com calçamento em pedras brancas, onde estão inseridos símbolos ou caracteres indígenas, cujos desenhos foram encontrados em pedras aqui pela região. Além do verde, que se destaca muito bem, há pontos onde se buscou dar um espaço especial para plantas que produzem flores. E é o caso dessa variedade com flores coloridas, onde o turista, de dentro do restaurante, pode presenciar ou bailar das suas ramas coloridas em suas laterais. Sem nada de excesso, essas palmeiras estão na medida certa, ocupando os espaços um pouco mais afastados das piscinas, mas que dão um charme todo especial para o local. Em muitos pontos, os portais de entrada dos apartamentos exibem um visual romântico, como esse, e é comum os ver aqui por essa região, e os insetos, que são as abelhas, as borboletas e alguns passos, aproveitem então para ali coletar os seus néctar, os seus alimentos para a sua sobrevivência. Mas é preciso que as piscinas também sejam desenhadas a dar um visual mais elegante, pela sua forma, com espaço para a instalação de sombreiros. As trilhas com pisos diferenciados é outro recurso utilizado nesse local. Nesse take de imagem, vemos uma sequência de calçamento que mudam sua forma, mas não perde ali o encanto da harmonia, né? E fica tudo muito bem bonito. Aqui, literalmente, estamos passeando sobre o teto dos restaurantes e piscinas internas. Vejam que esses telhados de vidro sobressaem ao teto na busca de claridade do sol e das piscinas cobertas. E essa linha mais escura, sem vegetação, é o traçado das paredes externas. E se os restaurantes estão camuflados de verde para uma visão aérea, aqui embaixo, o mesmo possui seus arranjos de flores, o que torna o ambiente muito agradável. Aqui, frente a esse hotel, essa imagem mostra a perfeição nesses arranjos com verde, trilhas, calçamento, palmeiras, entre outros elementos que formam essa belíssima imagem. Pessoal, se você ainda não estiver inscrito, aproveite e faça sua inscrição. Bem no finalzinho deste vídeo, vai aparecer um símbolo igual este aqui que está aparecendo agora, está vendo? Lá no finalzinho, você clica neste símbolo e será remetido diretamente para a inscrição. Mas isso é só se você ainda não estiver inscrito. E como você pode saber se você já está inscrito ou não? Então, se você já estiver inscrito, preste bem atenção nisso que eu estou falando. Se você já estiver inscrito, vai aparecer a palavra inscrito. Nesse caso, não precisa fazer nada, tá? Não perca essa oportunidade. Também, caso não estiver inscrito ainda, não estiver ativado o sininho, então ative o sininho. Para poder o sininho ficar ativado, ele tem que aparecer pretinho ali, tá? Então, se você olhar e já estiver pretinho, então já está ativado. Então, não precisa mexer. E não esqueça de ir ao final também, dar o seu gostei aí para poder valorizar o nosso trabalho. E já caminhando para o final deste vídeo, vamos ver mais algumas imagens para que você perceba o que se faz para que o turista se sinta bem, agregando lazer, beleza e muito mais. Com isso, aproveito para encerrar essa viagem que mostra um pouco do urbanismo aos resorts e também nos termos por esse país. E é claro, são uma pequena amostragem dos mais diversificados pontos turísticos que você poderá apreciar quando dê suas viagens de férias por esse país. Então, receba meu abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau! Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON